Música Steve Rowland, Prie Fontaine, mais conhecido como Prie, conquistou seu lugar na história do atletismo pelos seus resultados, pela sua sagacidade, mas principalmente por seu estilo irreverente e cativante. Música Começou a correr em 66. Em 69, recebeu o convite para cursar a Universidade do Oregon, famoso celeiro de corredores norte-americanos. Lá estabeleceu o recorde norte-americano nos 5 mil metros, o que garantiu sua vaga nos Jogos Olímpicos de 72 em Munique. Prie sempre foi ovacionado pelas suas vitórias, porém, uma derrota marcou de forma trágica sua surpreendente carreira. Na madrugada do dia 30 de maio de 75, após vencer sua última prova de 5K, Prie bateu seu carro em um muro e faleceu. Mais de 30 anos se passaram e até hoje, a história de sucesso e rebeldia de Prie Fontaine continua a inspirar corredores ao redor do mundo. Música Música Música